Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu separei uma lista das 20 skins que na minha opinião São as mais tryhard do Fortnite Battle Royale Tipo assim, skin tryhard pra quem não sabe É quando você encontra um cara com uma certa skin que você sabe que ele tá jogando muito sério E joga geralmente muito bem, tá ligado? E eu não fiz essa lista aqui por posição, sabe? Como eu sempre faço, primeira posição, quinta posição Eu coloquei somente as 20 skins que na minha opinião são as mais tryhard Lembrando que na minha opinião você não precisa levar a sério Então deixe nos comentários a sua opinião também a respeito das skins mais tryhard do jogo E tipo assim, na semana passada eu pedi a vocês comentarem ideias para a próxima votação que eu vou trazer no canal E o comentário com mais likes naquele vídeo foi o comentário do Matt Ele deu a ideia de fazer a votação dos melhores eventos do jogo Então o primeiro link na descrição você pode votar se você quiser No melhor evento da sua opinião até hoje aí no Fortnite, ok? Daqui a algumas semanas eu vou trazer esse vídeo aqui no canal a vocês Mas enfim, mano, sem mais enrolação Pra começar, a primeira skin que eu separei na lista é a skin da Tsuki Essa skin foi lançada nesse ano E logo que ela foi lançada a galera começou a utilizar para jogar tryhard Porque vamos combinar, é uma skin que tem cara de ser bem bem tryhard, né? Só que um detalhe, nessa lista eu coloquei 20 skins E somente duas são masculinas Porque a gente tem que admitir que 99% da comunidade competitiva Usa somente skin de mulher Isso é esse pessoal, né, que joga bem, joga competitivamente Que influencia o resto da comunidade a jogar tryhard, tá ligado? Por isso essa lista tem uma quantidade esmagadora de skins femininas, beleza? Bom, outra skin que eu separei na lista é a skin da Aura Uma skin comum que custa 800 bucks E essa skin, mano, quando ela foi lançada A galera não estava utilizando tanto ela Mas depois de um tempo, um pessoal, né, começou a usar em campeonato e tudo mais E muita gente até hoje utiliza essa skin para jogar tryhard E é uma skin que quando você vê em partida, admitem, vocês têm um pouquinho de medo Porque, de fato, é uma skin que geralmente a galera joga muito bem, né? Outra skin que eu coloquei aqui, mano, é a skin da Bala no Alvo Essa skin, hoje em dia, talvez não seja tão tryhard quanto antigamente Porque, para quem não sabe, foi a primeira skin que o Tifu comprou na sua conta, né? Depois daquela polêmica que a conta dele foi banida e tudo mais Então, quando o Tifu, né, comprou a skin Muita gente comprou essa skin também E estava abusando dela para jogar tryhard Uma vez era uma skin muito, muito tryhard Hoje em dia não é tanto assim, mesmo assim, é claro Ela merece estar aqui na lista também E quando a gente fala em skin tryhard Não tem como deixar de fora dessa lista A skin da Comando Manos, essa skin, talvez, numa época Foi a skin mais tryhard do game Porque uma vez estava muito na moda o pessoal utilizar a skin padrão, tá ligado? Fazer um famoso, né, fake default Como o pessoal chamava E a skin da Comando Era muito idêntica a uma skin padrão do primeiro capítulo Então a galera, né, comprava a skin na loja por 800 bucks E utilizava direto nas partidas para tryhardar demais E vamos combinar O combo da Comando com o Escudo do Cavaleiro Negro Ou até mesmo a Catana do Lupino Talvez foram os combos mais tryhard até hoje Aí na história do Fortnite, né? E bom, outra skin comum que eu separei aqui É a skin da Red Jade Acho que é assim que se fala Não lembro o nome dela agora em português É uma skin lançada não faz muito tempo Que já caiu nos braços da comunidade É uma skin muito, muito tryhard Quando você encontra essa skin na partida Com certeza dá aquele calafreiro, né? Outra skin feminina em comum É a skin da Renegade Manos, essa skin também custa 800 bucks É uma skin comum, né? Como eu acabei de falar O engraçado é que a maior parte das skins tryhard São skins mais simples, tá ligado? E essa skin é muito simples É só aquela personagem moreninha Com toda a roupa vermelha, tá ligado? Só que vamos ter que admitir Eu, quando encontro essa skin na partida Dá aquele medinho, né? Com certeza E finalmente a última skin comum Que eu coloquei na lista É a skin da Juíza Essa skin da Juíza É uma skin bem simples Mas muito bonita também E a galera usou direto Em modo competitivo Por isso até hoje é uma skin bem utilizada Pelo pessoal que joga bem sério, né? Chamado aí de tryhard E bom rapaziada Agora sim partindo para a skin de outras raridades Eu quero falar da skin da Dynamo Essa skin com certeza tinha que estar nessa lista também Porque manos, quando ela foi lançada Ela não era tão popular assim Mas quando o Moongrawl e o Maitro começaram a utilizar ela Ela se popularizou demais dentro da comunidade Principalmente no modo competitivo Então até hoje é uma skin muito utilizada Pelo pessoal tryhard Com certeza ela tinha que estar nessa lista aqui, né? Não dá para negar isso aqui E a primeira skin masculina que eu separei dessa lista É claro que é a skin do Peixoto, né? O Peixoto foi muito vendido na loja Claro que não é todo mundo que comprou o Peixoto Que joga muito bem Que é muito tryhard Mas vamos ter que admitir que geralmente Quando você encontra o Peixoto na partida Ele já sai fazendo os 90 graus muito maluco E joga muito bem, né? E principalmente no modo esquadrão Quando você encontra um esquadrão só de skin do Peixoto Já dá para você fechar o jogo Porque com certeza é morte instantânea E eu não poderia deixar de fora dessa lista A skin que é considerada por muitos a mais tryhard do jogo até hoje Eu estou falando dessa jogadora de futebol As skins jogadoras já são bem tryhard Mas essa aqui na minha opinião, manos É a mais tryhard delas Que é da jogadora com o cabelo preso, tá ligado? Quando você encontra essa skin na partida O cara geralmente joga muito bem Ou está tentando pegar muitas kills O cara geralmente é muito tryhard, tá ligado? E quando o cara está utilizando essa skin mais a foice, manos Esse é o combo da desgraça do tryhard O cara com certeza está ali jogando muito, muito sério mesmo E eu coloquei aqui, manos, uma skin lançada há muito tempo atrás A Raycon Specialist Ela foi lançada há um bom tempo e até hoje Ela é muito respeitada pela comunidade Eu pelo menos, quando encontro essa skin Eu dou aquela segurada, aquela respeitada Não sai rushando que nem louco, tá ligado? Porque eu já penso que o cara joga muito bem Por isso eu acho que ela merece estar aqui também E outra skin com essa mesma pegada É a Survival Specialist Manos, eu vou ter que falar para vocês Até hoje, foi pouquíssimas partidas que eu encontrei alguém utilizando essa skin Mas é incrível que sempre, sempre o cara joga muito bem É sério, eu nunca vi um cara usando essa skin que joga mal, tá ligado? Por isso com certeza é uma skin muito tryhard também E outra skin lançada há um bom tempo atrás, obviamente É a Renegade Rider E é uma outra skin muito tryhard Todo mundo sabe a história dessa skin Ela foi lançada apenas na primeira temporada E depois nunca mais voltou no game Ou seja, se você encontra alguém usando essa skin Você sabe que o cara joga desde a primeira temporada Então geralmente o cara joga muito, muito bem Dá para contar nos dedos, né, quantas vezes eu encontrei essa skin no jogo Mas, manos, vamos ter que admitir Quando você morre por uma Renegade Rider Você fica expectando o cara Porque você sabe que ele joga muito, muito bem, né Com certeza, uma skin muito tryhard também E, manos, olhem só Eu também coloquei uma skin de passe de batalha Agente de Elite Essa skin foi lançada no passe da terceira temporada E até hoje o pessoal tryhard utiliza muito essa skin E como se trata de uma skin de passe Ela só apareceu no jogo na terceira temporada Que faz um bom tempo também Então geralmente quem tem essa skin Joga bastante tempo E deve jogar muito bem, tá ligado? Não é o meu caso, né Eu não sou muito bom Mas, enfim, geralmente o pessoal joga muito bem E é muito tryhard com essa skin também E, bom, rapaziada Eu também coloquei aqui na lista A skin da Age Essa skin de loja Que custa 1.500 e-bugs Olhem só para o rosto dessa skin Tem um rosto muito meigo, né Mas por dentro É uma assassina por completo Porque quando eu encontro essa skin na partida Eu sempre morro É inacreditável O cara sempre joga muito bem E essa é uma skin que eu também vejo bastante Em campeonatos Quando eu entro em alguma live, né De torneio e tudo mais Eu geralmente encontro a skin da Age Numa partida E então, né O pessoal acaba se espelhando Nos pro players e tudo mais Por isso É uma skin utilizada Por vários tryhard por aí E, rapaziada Outra skin épica É a skin da esquiadora Na versão da Coreia Todo mundo sabe que essa skin, né Tem várias versões de alguns países Só que eu não sei porquê A versão da Coreia É a mais tryhard de todas Todo mundo que é pro player Usa essa skin Sempre tá usando a skin da Coreia Mas eu não sei porquê Não me perguntem, tá Eu só tô colocando essa versão na lista Porque de fato É uma skin que eu acho muito tryhard mesmo Por isso Tá aqui na minha opinião também E a última skin épica Que eu coloquei na lista É a skin da Peste Negra No caso A versão feminina A masculina Foi bem vendida na loja também Só que foi muito menos Que a feminina E outra coisa Geralmente o pessoal tryhard É muito mais com skin femininas Eu não sei porquê, tá ligado Por isso Eu coloquei somente A versão da mulher Mas enfim Essa skin Tem uma cara de assassina Não dá pra negar Então quando o pessoal usa essa skin Geralmente entra na partida Com sangue nos olhos Querendo matar todo mundo Tá ligado É uma skin que quando foi lançada Era muito mais utilizada Pra tryhard do que hoje em dia Mesmo assim Eu acho que eu não poderia esquecer dela Aqui na lista também E como eu disse antes Mano Muitas skins tryhard É por conta da influência Dos pro players E uma skin que eu não poderia A gente já te falar aqui É a skin da Dark Bomber Pra quem não sabe Ela ficou muito popular Na comunidade tryhard Por conta do Phase Sway Que é um pro player Que joga muito bem E sempre usou essa skin Então quando o cara Ficou muito famoso A skin ficou muito famosa Na dentro da comunidade Não tenho muito o que falar Essa skin com certeza É muito tryhard E agora falando das duas skins Da raridade leidara Uma delas É o Cavaleiro Negro Mano Junto com o Peixoto Foi uma skin masculina Que eu coloquei na lista Porque o Cavaleiro Negro Assim como o Renegade Rider Foi lançado há muito tempo atrás Ele fez parte do passe Da segunda temporada E ele nunca mais voltou Desde então Então quem usa Cavaleiro Negro Com certeza joga muito tempo E deve jogar muito bem E manos Vamos combinar Quem tá usando Cavaleiro Negro Não entra na partida Só pra matar alguns jogadores Pra se divertir Entra pra ser o melhor Tá ligado Pra acabar com todo mundo Por isso É uma skin muito Muito tryhard E a última skin Que eu coloquei na lista É a skin da Cavaleira Rubra Uma skin de loja Que custa 2 mil V-Bucks Diferente do Cavaleiro Negro Essa skin muita gente tem na conta Porque foi uma das skins Mais vendidas até hoje No Fortnite Só que claro Assim como o Peixoto Muita gente que tem a Cavaleira Rubra Não é muito tryhard Mas vão ter que admitir Que a maior parte da galera Que usa Cavaleira Rubra Joga muito bem E joga muito sério também Eu acho que não tem como discordar Que a Cavaleira Rubra Tinha que tá nessa lista aqui Enfim Lembrando Essa lista foi baseada Na minha opinião Se você tem alguma opinião Diferente Pode deixar nos comentários Qual skin você acha Que merece estar nessa lista E qual skin você acha Que eu falei Que você não concorda Que eu coloquei na lista Aqui também E também No primeiro link da descrição Como falei no começo do vídeo Vai ter a próxima votação Que eu vou fazer no canal Então se você quiser votar Pra me ajudar Eu vou agradecer bastante É o seu apoio Então é isso Espero que você tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu Que é bem tryhard Para deixar nos comentários A opinião dele também A respeito dessa lista aqui Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui